Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta É perda de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente firme, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Não, não, hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que isso valha pra qualquer pessoa Mesmo sem se sentir Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor